Muito bem, continuando o programa aqui nesta véspera de feriado, né, do dia do trabalhador, dia primeiro, vamos agora ouvir e conversar com a dupla mais amada dos fãs do ritmo sertanejo aqui do nosso estado. Essa dupla irá se apresentar hoje a partir das 10 horas da noite no Pier 13, lá no bairro, na 13 de julho. Eu estou falando, claro, de Luiz Fernando e Manuel, que recentemente completaram 10 anos de carreira. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia. Manuel, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom? Tudo ótimo. O que é que o público que comparecer hoje à noite lá no Pier vai poder presenciar, poder assistir? Muita alegria, muito som, muita agitação por nossa parte e eu creio que os fãs também interagem com a gente. Pode esperar muita alegria da dupla, pode ter certeza que a gente vai fazer um grande show. Então, vamos lá começar com música e depois a gente bate um papo legal. Vamos sim, vamos começar com essa aqui. Ajuda eu aqui Me dá uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveza, traz água com açúcar Cancela essa, cancela essa Pra me sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Feche a conta Tá aumentando os sintomas O peito tá doendo Tomara que seja forte Manuel, dez anos Dez anos Vocês cantando juntos Isso Já experimentaram carreira solo ou não? Eu já vim da carreira solo, né? Eu já fazia antes, antes do Barzinho, sozinho fazia MPB com sertanejo E aí eu reencontrei e a gente começou a dupla Muito bem Todo mundo quando começa, eu faço sempre essa pergunta, quem vem aqui Se inspira em alguém Você se inspirou em quem? Você, Emanuel, se inspirou em quem também? Então, começamos com o Vitor e Léo, né? Que começou a mudança do sertanejo universitário Depois apareceu Jorge Matheus Hoje tem a ex-enética cristiana, Gustavo Lima Então, essa turma aí Aliás, o forró universitário já começou um pouquinho lá pra trás com o Fala Mansa, né? Isso, isso Eu sou mais da época do Chitãozinho Chaló, Chitãozinho Chaló José de Camargo Luciano São as inspirações pra mim também Mas o sertanejo novo também, o moderno, não deixa de ser, né? O Jorge Matheus Certo Vocês acham que o público de Aracaju Já está perfeitamente sintonizado com a música sertaneja? Sim, até porque as bandas de forró hoje em dia A maioria todas colocam no repertório Um ritmo diferente O ritmo do forró são as músicas sertanejas, né? Então, eu creio que... Muito bem Vamos ouvir mais uma música aí? Vamos sim, vamos sim O que é que o público poderá ver hoje a noite da Bofia 13? Música Nossa do Trabalho Ele nem sabe, vamos lá Ele nem sabe que você ainda me deseja Que penso em mim quando ele te beija Tá louca pra mim, alcançar sem roupa Pra fazer como comigo a noite toda Ele pensa que tá bafando e não sabe ele Você tá me amando, me diz aí Como é que tá se sentindo agora Depois de ter me amando, depois de ter me jogado fora E ter colocado outro em meu lugar E diz aí o que você vai fazer Se o beijão dele não arrepia você Vamos passar o efeito da bebida Que bater de novo na bebida Que bateu de novo na bebida Aí eu quero ver se você não irá Proposição da dupla É só a música de um parceiro nosso Que passou pra gente E a gente fez essa gravação Muito bem Me fala aí hoje à noite o que é que irá acontecer lá no Pia 13 Hoje lá no Pia 13, a véspera, é um encontro sertanejo Que vai ser a gente e o Léo Freitas também Luiz Fernando Manuel e o Léo Freitas Então vai ser uma festa maravilhosa Muito sertanejo, pode ter certeza que vai gostar Muita alegria Isso aí sem dúvida Como é que vocês veem o artista local A receptividade do nosso público com o artista aqui em Sergipe Porque nós temos muitos valores que despontam Mas de repente estacionam em um determinado patamar E não chegam a um sucesso em termos Brasil Infelizmente Mas também vem muito da ajuda dos próprios empresários daqui Então a cultura de... A questão de valorizar o artista de fora Sergipe não daqui Você não tem muito incentivo Tem muitos artistas bons aqui Tem um pouco mais de incentivo Tem não, eu quero dizer isso Nós temos grandes nomes Tem muitos valores aqui Só que a greve que falta é isso Incentivo, valorizar mais o artista da terra Mas o público em si Eu falo pela gente A receptividade é muito boa Graças a Deus Também a gente demonstra um trabalho muito de qualidade A gente respeita os fãs Então eu creio que isso ajuda um pouco também Certo, certo É preciso incentivo, claro Dos poderes constituídos Dos empresários também E principalmente do público Hoje a gente já vê uma mudança e tal Uma aceitação Mas até algum tempo atrás Não se valorizava a prata da casa Uns 3 a 4 anos atrás É verdade A pessoa estava valorizada a mais É verdade Vocês vão gravar o CD com músicas próprias? Então a gente recebeu 3 músicas De um parceiro nosso Lá do Maranhão José Orlando Teles Ele fez essas músicas pra gente Mandou aí A gente vai gravar uns clipes Com essas músicas Pra depois Lá pro final de dezembro A gente tem que pensar no DVD Qual música, por exemplo, que você vai gravar? Que vai constar nesse DVD? Então essa é uma dessa Essa que a gente gravou Uma composição nossa Ele nem sabe Que toca na rádio Então quem quiser curtir É só pedir na rádio Tem Vivendo em Sonhos também Tem Vivendo em Sonhos também Que é uma música nosso trabalho Tem mais duas músicas Que ele passou pra gente Como é essa Vivendo em Sonhos? Essa Vivendo em Sonhos Eu busco em meus sonhos Te encontrar Meu povo não consegue imaginar O teu sorriso sem chorar De saudade de você A minha boca pede um beijo Meu povo pede pelo seu calor Eu não consigo disfarçar esse desejo De te ver O que eu sinto por você É bom demais Por interpretar essas músicas É preciso estar apaixonado ou não? Ou na força Bom, eu sou um eterno apaixonado Sim Estou vendo a aliança no seu dedo aí Está fazendo média quem está em casa Fazendo média Dá um beijo, meu amor Você também é apaixonado, mano? Eu sou Está aqui no braço Eu vi aí O Vicente aí Tá bom então Então vamos encerrar o programa aqui Com música E vocês fazendo um pouco Do que irão apresentar Hoje à noite A partir de que horas? Hoje a partir das 22 horas Estão lá no PIA No PIA 13 Na 13 de julho Todos sabem onde é que fica Então muito obrigado a vocês, tá? Obrigado E aí vamos encerrar com música Com Luiz Fernando e Manuel Meu orgulho caiu Quando subiu ao cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Moldão Te agastar Chifre nosso alto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fecho Andesbar Afogando a saudade No querosém Ó beijando esse copo Abraçando as garrafas